Música Nós estamos na região de São Félix do Xingu Nós estamos no rio Xingu, aproximadamente 100 km de rio abaixo da cidade de São Félix do Xingu, no estado do Pará O programa agora nós vamos estar começando a nossa pescaria atrás das matrinchas Eu vou estar utilizando uma vara de carbono, oco, de 17 libras, carretilha perfil baixo Linha de multifilamento com choque líder de fluorocarbon 0,39 mm Como isca eu vou estar utilizando uma isca pantaneira E aqui é o seguinte, quem está nos acompanhando nessa expedição é um amigo nosso chamado Cabeça Que está nos guiando aqui pelo rio Xingu Um rio que precisa ter muita habilidade para se pilotar nessa época do ano Porque o rio está baixo, muita pedra Dizendo Cabeça, nessas corredeiras aqui próximas dessas ilhas encobertas Pega-se muita matrinchã Vamos tentar ver se a gente consegue pegar algumas para estar mostrando para vocês de casa Vamos subir lá Cabeça? Olha o peixe pessoal Vamos ver o que é Tucunaré Pescaria esportiva aqui no rio Xingu Olha a corredeira que a gente está aqui Começando lá Onde tem o remanso Tem a corredeira e tem o remanso Aí de lá Daqui lá a gente consegue capturar o Tucunaré Olha aqui Epa Característica do Tucunaré Do Xingu Olha só Cheio de pintinha, está vendo? Olha aí Cheio de pintinha Parece uma mistura do amarelo com o paca Mas não é não Essa característica aqui é do Tucunaré do rio Xingu Pera aí que eu vou te soltar já Olha aí Como é que ele é bonito Esse é pequeno aqui, mas aqui pega uns monstros Vai para a água Pera aí Vai lá Vai embora Foi Bom Estou pescando com a carretilha perfil baixo Linha de multifilamento Uma vara Carbon Cube Da Okuma Uma isca Zig Zara Da Pantaneira Superfície Tentar pegar outro lá Na realidade A pescaria de Tucunaré E de peixe esportivo A gente nunca pesca Com equipamento só Eu tenho três equipamentos aqui montados Tem um outro Carretilha perfil baixo também Linha de multifilamento Linha de Flor Carbon Outra vara Da Platinum Extreme Da Maruri E como isca A isca Pantaneira Então esse daqui Está com a isca de meia água Eu deixo ele pertinho de mim Aqui Que as vezes chegando próximo A gente vê bater uma trinchã A gente pega a isquinha menor E tenta pegar ela Vou lá de novo Remanso Estou trabalhando com a linha Um pouco erguida Porque se a linha deitar na superfície Mata o trabalho da sua isca Você vai trabalhando Chegou na corredeira Pode recolher Que ela não vai pegar Remanso outro ponto lá Aí você vem trabalhando Eita E esse aqui Nossa senhora que briga É matrichã Olha só o tanto de matrichã Que tem aqui embaixo Olha só Uma pegou na minha isca E um monte Vocês não conseguiram ver Daí de casa Mas eu estou vendo Um monte aqui embaixo Querendo pegar na isca Mesma que essa outra pegou Uma trinchã nada É uma piranha Olha o tamanho Dessa piranha Nossa Essa aqui é a chipita Hã? É a preta Nossa Mas tinha piranha Pera aí Pera 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 Olha isso aqui Olha o tamanho Dessa piranha Grande né Vai pra água Me enganou Achei que era uma trinchã Muita matrichã batendo Deixa eu remançar lá Eu não vi que peixe que é esse não Nossa Tô com o narizão amarelo Olha aí galera Pescaria esportiva no rio Xingu Um dos rios mais bonitos Do nosso Brasil Que tem Um local mais lindo que o outro O Brasil é riquíssimo Nesse tipo de ambiente Pro pescador esportivo Pro pescador esportivo Realmente é um grande paraíso Rio Xingu E é um suculareazão amarelo Tá melhorando o tamanho Tá jóia Olha aí Foi Amarelinho Olha como ele é bonito Lindo né Ó Tá crescendo de tamanho É só melhorar o tamanho do rabo dele A largura Vamos pôr ele na água Vai embora É ela rapaz